RKA1JV O ponto é refletido em relação ao eixo y. Marque e sua reflexão em relação ao eixo y. Primeiro, vamos indicar o . Assim, sua coordenada x é , então, vou usar este. A coordenada x é , e a coordenada y é 5, então, vou subir 5. A coordenada y é 5 logo aqui. Dá para ver o . A gente move 8 para a esquerda porque ele é negativo. E essa aqui sobe 5 porque é um 5 positivo, portanto, marca o . Agora, tem que indicar a sua reflexão em relação ao eixo y. E se imaginasse que é um lago ou algo do tipo, daria para ver seu reflexo. Ou, então, como a Lua veria seu reflexo mais ou menos por aqui, veria uma distância igual do eixo y. Veria o reflexo no 8, à direita do eixo y, que estaria em mais 8. E ainda 5 pontos acima do eixo x. Portanto, aqui está seu reflexo. Sua reflexão é o ponto 8 e 5. Vamos fazer mais alguns. O ponto , está refletido em relação ao eixo y, opa, ao eixo x. Marque , e sua reflexão em relação ao eixo x. Menos 6 e menos 7. Vamos mover 6 unidades para a esquerda da origem e baixar 7 unidades abaixo. Pronto. Menos 6 e menos 7. Está logo aqui. Estamos refletindo no eixo x. Então, mais uma vez, se imaginar que é um lago, ou talvez algum tipo de lago invertido, ou espelho. Onde acham que a gente veria seu reflexo? Bom, seu reflexo seria a mesma distância. Estamos refletindo no eixo x. Então, seria a mesma distância, mas, agora, acima do eixo x. Isso estava 7 abaixo. Agora, vamos subir 7 no eixo x, e o ponto estará na mesma coordenada x. Aqui está ele. Refletimos esse ponto até aqui em cima, porque refletimos no eixo x. Vamos conferir, acertamos, vamos fazer mais um. O ponto B é um reflexo do ponto A em que eixo? Vamos pensar. Isso está no ponto , está no ponto . Vamos ver. Não parece que é apenas um eixo. Se eu fosse refletir esse ponto no eixo y, iria até o ponto , ele subiria tudo até aqui. Se eu refletir A apenas no eixo y, estaria aqui. Depois, se eu refletisse esse ponto no eixo x, então, terminaria em 5 abaixo do eixo x, em uma coordenada x . Para ir de A para B, poderia refletir em y, e a seguir em x, ou poderia refletir em x, e chegaria logo aqui. Chegaria ao menos 6 e 5, e depois seria refletido no eixo y, ele está sendo refletido nos dois eixos. Portanto, a gente refletiria no eixo x, e depois no y, e também dá para falar que refletimos no eixo y, e depois no eixo x. Vamos ver se acertamos? Sim! .